E aí galera, Vanguard aqui com vocês, e a gente tá dando sequência aí ao nosso Let's Play detonado, vamos morrer juntos, se o One não travar, One, obrigado, e vambora. Nos últimos episódios a gente meio que resolveu o problema de oxigênio da base, tá? A tendência é isso aqui voltar a ser esse azul lindo e sexy. Pra fazer isso, deixa eu pausar que senão não consigo mostrar pra vocês, a gente construiu, deixa eu tirar esse overlay, a gente construiu esse novo produtor de oxigênio, tá? Então a gente tá mais ou menos com a mesma coisa que eu tinha feito em Alchebits original agora, só que é modular, tá? A gente tem quatro desses, três tão bombeando direto na base e um tá bombeando nesse lugar aqui e aqui em cima, beleza? Então a gente acabou com toda a nossa produção de oxigênio fora esse cara, que vem a partir de alga, tá? Só tem esse último cara aqui e ele tá aqui, não é nem pra produzir oxigênio, é pra filtrar o CO2 que eventualmente vai ser produzido aqui dentro, beleza? Você quer ter isso aqui o mais limpo possível, pra que há o mínimo de variação possível de temperatura aqui dentro, beleza? Aqui nesse canto a gente conseguiu chegar na temperatura ideal, tá? Como eu falei pra vocês, a última lâmpada resolvia esse problema, beleza? Tá tudo certinho, menos nos últimos dois, ok? E isso é por conta de regulagem dessa temperatura, eu mostrei isso no último episódio, beleza? Beleza. A gente não sabe mais o que faz com o gás natural que a gente tem, o que é ótimo porque a gente vai começar a fritar o nosso gás natural agora, fazendo um sistema de ar-condicionado, que é a última coisa que eu não tinha feito ainda antes de... que eu não tinha feito nessa base em relação à outra base. A nossa fazenda tá mais ou menos estável, tem um outro ponto de calor aqui ainda que com o tempo isso aí vai estabilizar, conforme a pressão aqui continuar subindo, isso aí deve estabilizar. Então a gente ainda tá usando alga aqui também, tá? São os dois lugares. Eu não recomendo tirar esse alga hidroxidizer do seu freezer, beleza? Tem gente que gosta de criar isso aqui inteirinho na base do dióxido de carbono, eu acho uma má ideia, honestamente falando. Beleza? O que falta a gente fazer antes de acabar essa season nossa, temporada? Eu preciso mostrar pra vocês como transformar esse clorine em sólido, tá? Ou pelo menos em líquido, a gente vai ver isso. Vocês vão ver que não é fácil, tá? É um processo que eu nem sei se vai dar certo, é um negócio que ninguém fez ainda, a gente vai tentar fazer. Agora, nos últimos patches foram consertados o problema da Timbal Read, tá? As roupas não somem mais, segundo os developers eu não testei isso. Beleza? Então a gente vai testar agora. Faltou fazer o ar-condicionado e só. Beleza? Chegamos nisso daí, acabou o conteúdo do jogo. Eu vou voltar o Oxenote Included pro gelo e quando o jogo estiver mais estável, rodando fora do pause a 30, 60 fps, que é o que ele tá rodando agora, eu volto a trazer ele pra vocês, tá? Essa água aqui, uma água aqui, além de ser quente, só porque eu falei, ela tá quente? Não, ela não tá quente. Mas eu vou tirar ela daqui porque é muito mais fácil eu literalmente dar mope nela do que fazer qualquer outra coisa com ela, tá? Então vamos dar um mope aqui, soltar o pause e deixar eles trabalhando. Então a gente precisa planejar agora o nosso sistema de ar-condicionado. Primeira coisa que você quer fazer é ver onde tá passando os canos, ó. Então aqui eu já fiz aquele sistema que eu falei pra vocês de deixar um de espaço entre os canos pra passar as coisas. A gente vai pôr as duas saídas do ar-condicionado nesses tubos, beleza? E a gente vai mudar essa instalação pra esse cara ficar com a metade de baixo desse, esse cara com a metade de baixo desse, e os outros dois vão continuar soltando nas metades de cima. Esses quatro aqui vão virar sistema de ar-condicionado, beleza? E aí a gente vai fazer um sistema um pouquinho mais elaborado do que o que tá aqui, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer essa divisão de deixar esse tubo com os dois de baixo, esse tubo com os dois de baixo desse outro. Então vamos fazer isso, beleza? Esse tubo aqui é bem fácil de resolver isso, ok? Ok. Então vamos lá. Vanguard, o que precisa fazer? Deixa eu pausar porque, sério, hoje eu tô de saco cheio do FPS baixo desse jogo, que é o maior motivo de eu estar cancelando essa série, tá gente? Não é nem os bugs, os bugs eu tô de boa. Vamos clicar aqui, tem que sair dessa overlay senão eu não vou conseguir pegar ela. Gas Pipe Read, dá um Deconstruct nela, tá? Espera a galera vir fazer isso. Beleza, fez. Pausa, Plumbing, Gas Pipe, de Granito, Prioridade 9, liga ele aqui, beleza? Deconstruct, Gas Pipes, vamos no Overlay certo. A gente vai desconstruir tudo até aqui porque esses tubos são totalmente desnecessários, beleza? Mesma coisa agora, esses tubos. Perfeito? Perfeito. O próximo aqui agora, a gente vai ter que levar ele até esse carinha aqui, ok? Isso é bem fácil. Então vamos lá. Gas Pipes, Prioridade 8. Vamos construir esses pipes até aqui e esperar. Na hora que eles construírem essa linha de pipes, aí a gente vai lá, emenda ele aqui e desconstrói esses dois caras aqui, vai ser o suficiente pro bagulho dar certo. Ou melhor, a gente tem que pôr uma bridge aqui pra resolver o problema. Tá legal? Só que precisa disso aqui, tudo tá construído antes. Então a gente tem que ficar de babá aqui e esperar a boa vontade deles. Eles começaram a acordar. Tranquilo. Gas Pipe Bridge, de Granito, Prioridade 8. Vira ela do lado certo. O branco sempre é a entrada, o verde sempre é a saída. Põe ela aí. Vão vir em Deconstruct, Gas Pipes, Overlay de Gás e mandar desconstruir esse cara aqui. Beleza? Aqui agora a gente precisa, Gas Pipes, Prioridade 9, construir esse cara. E é lógico que ele desconstruiu a bridge aqui também. Eu esqueço que a Gas Pipe, apesar da Liquid Bridge e a Wire Bridge não contarem como, as gases contam. E aqui um Gas Pipe, Prioridade 8. Não precisava de ser tão alta, mas tudo bem, faz isso aqui. Ok? Beleza. Aí agora, o que a gente tem que vir fazer? Pegou aqui, ó. Dar um Deconstruct. De Gas Pipes. Overlay, certa. Desconstruir esses carinhas. Ok? Isso aí vai fazer com que essas duas ventes de baixo fiquem com esse cano. Essas duas ventes de baixo já estão com o cano daqui, certo? Que é o mesmo. Esses geradores aqui em cima cuidam dessas duas ventes de cima. Esse daqui, dessas outras duas ventes de cima. Os quatro ficaram para o ar-condicionado. Beleza? Então vamos esperar eles construírem tudo, para ver se o sistema está funcionando como deveria ou não fiz besteira em lugar nenhum. Beleza? Construíram ali. Passou pela primeira Bridge. E bloqueou em alguma coisa. Essa Bridge não foi construída ainda. O que está rolando aqui? Por que está bloqueando? Deixa eu entender. Está essa Bridge aqui, na verdade, que bloqueou. Eles não construíram essa Gas Pipe Bridge. Eu vou colocá-la como prioridade 9, para garantir que eles vão fazer ela logo, porque ela está parando a produção de oxigênio, que já está no limite. Já já alguém deve ir construí-la, certo? Talvez. Maybe. Beleza? Construíram. Perfeito. Então tudo agora deve estar circulando do jeito que deveria. Perfeito? Está passando para cá, está passando para cá. Esse canudo de gás está vindo para cá e beleza. A gente está distribuindo aí o máximo de oxigênio que a gente consegue na base. Com exceção de que metade da produção desse cano está vindo para cá. A gente está usando esse girador para encher de oxigênio aqui e esse outro bioma aqui em cima que já está saturado, a pressão. Perfeito? Perfeito. Beleza? Beleza. Então agora a gente tem que começar a planejar onde a gente vai colocar o sistema de ar-condicionado. E um lugar que eu acho legal a gente sugar o ar seria ou das extremidades, que é uma possibilidade, beleza? Isso aqui é água poluída? Que legal, eu não tinha visto. Apareceu do nada, ou alguém vomitou e eu não vi. Vamos dar um mop de prioridade 9. Deixa eles fazerem o negócio. E é o seguinte, para fazer essas bombas de gás, o ideal era eu espalhar elas pela base inteira, colocar 4 bombas, 2 canos e boa. Entendeu? Eu teria que pôr uma bomba aqui, uma bomba aqui, outra bomba aqui, outra bomba aqui e soltar o gás frio no meio da base. Isso era o ideal. Dá para fazer isso? Talvez dê, só que a gente vai ter que fazer algumas alterações na base para as bombas caberem. Por exemplo, esse local aqui não tem como eu pôr uma bomba aqui sem modificar ele, assim como aqui também não tem como, ou aqui não tem como. Já aqui onde tem as camas está facinho. Entendeu? Eu posso muito bem pôr uma bomba, sei lá, aqui e a outra bomba aqui, por exemplo. Tá? Tipo, uma aqui e a outra aqui. Perfeito. Aí eu teria que colocar uma aqui onde estão esses Revenators. Desfaço de dois, que não tem problema nenhum, podemos desfazer deles. E a outra bomba teria que ser aqui no lugar dessa Textile Factory, eu teria que pôr isso aqui em outro lugar. Também, de boa. Dá para fazer. A gente pode desfazer uma dessas locais de Storage e remover as coisas para lá. Ou pegar essa geração de energia, trazê-la para cá e colocar dois Rejuvenators lá. Entendeu? Não é difícil. Beleza? Então, vamos começar a cavar, que é o próximo passo. Beleza? Então vamos vir aqui em base. Esse daqui deve estar super... Ó, tem 43 quilos de polotidóxido aqui, por conta dessa água estar fazendo as coisas. Vocês vão ver que coisa linda que vai ser na hora que eu soltar isso aí. Beleza? Então vamos lá, Iron War. E aqui eu não vou usar isso, eu vou fazer Ladder, tá? A gente vai usar aquele sisteminha que eu tinha mostrado para vocês de cavar usando escada, beleza? Então tem que pôr uma aqui, outra aqui, outra aqui, 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 e assim por diante. Beleza? A gente vai literalmente abrir um baita buraco embaixo da base e a gente vai fazer o sistema de ar-condicionado inteirinho aqui embaixo. Vou ver exatamente onde eu estou em relação à base. A gente precisa cavar até esse meio aqui no mínimo, que é onde eu já estou. Então vamos vir aqui, 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 e aqui tá bom. Beleza? Então cavar. Mandar eles cavarem tudo isso aqui. Beleza? Então aqui agora vamos colocar 4 de altura. 1, 2, 3 e 4. Mandar eles cavarem tudo. Tem um pouquinho de ouro aqui, sempre bem-vindo. E só para quem duvida, 7,1 quilos com esse fiozinho de água de nada. Então água poluída é um caminho muito bom para você conseguir bastante oxigênio poluído. Tem muitas pessoas que fazem isso, tá gente? O cara cria vários andares de água poluída e usa água poluída para suprir o oxigênio da base inteira. Esse é um exploit que tem no jogo hoje, que a água poluída cria oxigênio do nada. Inclusive antes do thermal update, o jeito que você conseguir manter a sua base sustentável, para quem não sabe, o problema era que você ficava sem água, não existiam os geysers. Era fazendo isso. Agora que o update é mais relevante esse export, eu vou contar para vocês. Então 2, 3, 4. E faltou esse último lugar aqui. Beleza? A gente vai cavar tudo esse rolê aí antes da gente fazer as coisas, tá? Se não acabar nesse episódio, eu vou rodar a câmera fora da gravação até eles acabarem de desconstruir isso aqui tudo para trazer para vocês o sistema, beleza? E eu sei que eu estou exagerando no tamanho, mas tem um propósito para isso. Isso aqui vai gerar muito calor, tá? E quanto maior for a área, e aproveitar que a gente tem essas pressões absurdas de coisa poluída, melhor vai ser, tá? É o que eu precisava fazer, cavar. Dig, eu sei isso tudo, todos no mesmo caso, e vão cavar. Beleza? Então tá aí, isso aí é o suficiente para eles conseguirem cavar isso tudo. O pessoal gosta muito, tá? De usar esse sistema de escada que eu usei aqui em cima. Deixa eu pausar para ir mais rápido. Esse sistema de escada de cavar assim, tá? Na vertical. 4 espaços, uma escada na vertical. 4 espaços, uma escada na vertical. Isso aqui tem uma vantagem que você tem vários pontos de acesso. Só que gasta material e gasta tempo, que depois você tem que desconstruir essas escadas. O jeito que eu estou fazendo aqui é o jeito mais eficiente possível de você cavar. Gastando o mínimo de tempo de construção. Só que é o mais arriscado. Os dupes direto e reto se prendem e tentam se matar. Beleza? Que de novo, é erro de inteligência artificial. Não é culpa minha que os dupes são burros. Então você tem que ficar de babado nesse sistema aqui. Dupes-se, você vai lá e teletransporta ele com Alt-Q. Até os devs resolverem o problema. Eu vou colocar isso aqui como prioridade 7, tá? Para eles cavarem isso aqui antes do ciclo 500. Não aguarde o que aconteceu com o Apocalipse Zumbi. Eu acabei com ele. Beleza? Então, desceu o pau. Só para a posteridade, tá gente? Hoje é dia 7 do 6 para mim. Então, se já tiver saído um update novo do Oni, eu vou repetir o que eu já falei antes. Eu só vou trazer a Season 3 do Oni quando o jogo estiver em beta. Igualzinho eu fiz com o Dark Knight Dungeon, ok? Beleza? Isso aí vai dar uma quantidade boa de slime para a gente também. Inclusive, deixa eu fazer uma coisa interessante. Deixa eu ver o que está nessas histórias de compactors. Se eu não me engano, é só slime e Polluted Dirt, certo? Beleza. Então, a gente vai colocar a prioridade deles para 8, Copy Settings e eu vou copiar para cá. Então, o motivo de eu ter deixado a prioridade deles 4 é para eles não ficarem toda hora vindo aqui e pegar as slimes dos puffs. Mas, como a gente está cavando slime, eu acho que vale a pena fazer isso. Porque, olha só para você ver. Direto e reto, as slimes dos puffs estão na casa dos gramas. Temos que ficar de olho neles aqui para eles não se afogarem, principalmente. Dedinho esperto no Out Q. Então, não esquenta com essa água poluída descendo. Quando a gente acabar de cavar tudo, eu vou dar um mop nessa água poluída. Até como vocês podem ver, tá gente? Isso aqui é super rápido de fazer. Então, em menos de 10 minutos, eles vão cavar tudo isso daqui. Eu sei que tem 32 duplas trabalhando, mas confie, esse sistema é muito mais rápido do que o de escada vertical. Eu já usei os dois, confia quando eu falo isso. Só que, de novo, isso aqui é mais perigoso. Na colônia antiga, o timo ficou em um quadrado igual esse daqui, por exemplo. Ele estava aqui em cima do quadrado cavando, veio um dupe, cavou o quadrado, ele caiu dentro de um poço de água e já era. Está morto. Então, você tem que ficar de babá deles. Você vê que o cara está em uma posição merda? Clica no dupe e coloca para ele se mover para outro lugar. É o jeito certo de você contornar. Mas é um saco porque você tem que ficar de babá, tá? É um negócio que eu acho desnecessário. Beleza? A gente está super bem de comida de novo. Que é legal. Tá, acabaram os nossos grains. Então, o que a gente vai fazer? Vamos subir aqui. Ver se cancelar a construção disso daqui. Ver se algum deles ficou para dar Empty Storage. Beleza? Cancelar aqui. Aqui, cancela você. E aqui, cancela e dá Empty Storage também. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Empty Storage. Cancela meu Lice. Aqui, já estava com Empty Storage. Beleza? Faz isso daí para você não jogar a comida fora. Jogar a comida fora é o pior pecado do que você pode fazer com a humanidade. Contra a humanidade. Aqui, ó. Eu vou colocar uma prioridade alta. E eu vou cavar esses dois carinhas aqui, ó. Para essa água poder sair daí também. Beleza? Deixa eu fazer uma outra coisa. Como isso aqui vai encher de oxigênio poluído, eu querendo ou não. Deixa eu dar Disable nesse carinha aqui. Pôr ele com prioridade 9. E ó, ó os bugs do jogo, ó. Isso aqui é bug. Tá vendo? É impossível isso aqui ter estourado. Esse Insulated Tile não tinha como isso aqui estourar. Do nada, o jogo sumiu com o Tile meu. Beleza? Isso aqui acho que está de Absalite ainda. Tá? Possível isso aí ter acontecido. Então, vamos lá. Insulated Tile. Absalite. Prioridade 9. E vamos construir. Esses bugs aí que estão matando o Oxygenate Include. Isso aqui foi porque eu mandei dar MOP. A água deve ter ecoado. Criou um bug de pressão infinita e rebentou o Tile. Isso acontece o tempo inteirinho nesse jogo. Vocês ficaram impressionados de ver isso. Eu tô vendo se tem mais algum Deoxidizer que tá fora da base principal. Pra eu... Deoxidizer não. O bagulho que limpa o ar, vai. Vamos usar o nome. Portugaisado do negócio. Que é o... É isso mesmo. É Deodorizer. Não tem, então beleza. Só precisa mandar o pessoal desligar ele. Porque senão ele vai ficar consumindo toda a nossa areia à toa. Então eles estão demorando um pouquinho porque eu pedi pra eles guardarem a slime. Essa slime vai ser super importante pra gente fazer alga, tá? Por isso que eu pedi pra eles fazerem isso. Ó. Esse tipo de coisa que eles estão fazendo de não construir primeiro as escadas que é super perigoso. Se você quiser ser extremamente rigoroso com isso, coloca as escadas com dois de altura. Um de altura. Tipo escada, um de espaço, escada, um de espaço, escada. Só que se você fizer isso, aí já é melhor você fazer o sistema das escadas verticais logo, tá gente? Fica mais fácil. Beleza? Tanto pra você construir quanto pra eles cavarem. Beleza? É que a gente soltou a pressão do caramba. Que vai pressurizar tudo isso daqui. E essa bomba, como a pressão é muito forte, vai acabar bombeando todo esse oxigênio poluído pros puffs pra transformar eles em alga. O slime que a gente transforma em alga lá em cima. E revela tudo. Uma coisa que tá na hora também de eu ver, que já faz um tempão que eu não olho, é o nível de água disso daqui, ó. Voa lá, tá? O nível de água tá muito alto. Então, MOP. Prioridade 9. Mandar eles dar aquele MOP básico aqui. E vão ficar de babá deles aqui. Que eles vão fazer isso antes de fazer o resto lá. Isso, pera. Fica de olho. Se você ver alguém sufoquating aqui, é a hora da gente pausar o jogo e fazer milagre. Isso aqui é uma das bostas de fazer esse sistema de escada. Ao invés deles virem reto aqui por essa escada que é muito mais rápido, eles escolhem dar a volta e descer por aqui, que demora uma vida. E vocês vão perceber que 20 dupes secando isso aqui, eles secam isso aqui em menos de um minuto. Então, é extremamente eficaz você acabar com a água poluída dessa maneira que eu tô mostrando pra vocês. É de longe o melhor jeito do jogo de acabar com a água poluída se você tiver tendo problema pra remover ela. Beleza? Deixa eles fazerem o sistema deles aí de MOP. Tá. Vamos ver quem tá sufocando. Beleza? É aqui. É o Naka sentando se matar. Não tem problema, pode deixar ele se sufocar um pouquinho aí. A gente dá tempo dele sair, né, Naka? Beleza, deu. Vou deixar eles enxugarem bem isso daí. Aí tá bom. Cancela. Tudo. Tudo. Foi. Só passar aqui, ó. GG. Deixa eles serem felizes aí agora. Eles devem conseguir sair da licença de afogar, eu espero. E vão voltar pro modo babá aqui embaixo. Tá. É importante não deixar aquilo lá encher muito, que apesar de eu ter feito com três paredes de espessura, não confia que aquilo lá segura muita pressão, não. Dá tempo deles saírem? Dá. Né? Deu. Beleza. Não adianta, tá, gente? O Oni, você deixou os dupes soltos, eles cometem suicídio. Beleza? O momento soninho deles. É o que eu falei. A partir do momento em que eles construírem essas escadas e acabarem de cavar aqui em cima, eu tô tranquilo de que eles não vão se matar. Tá. Uma coisa que você pode garantir isso é vir aqui, ó, colocar a prioridade 8 e pôr a prioridade 8 nesses caras. Que eles vão provavelmente cavar e construir as escadas antes de cavar ali em cima. Tem pelo menos uma chance boa disso acontecer. Tá. Tchau. Tchau. Outra coisa que eu queria falar para vocês, o pessoal tem muita mania de vir aqui nos jobs e priorizar para, por exemplo, colocar um pessoal para escavar, outro pessoal para fazer entrega, e não pôr os mesmos que estão cavando para fazer entrega. Honestamente, eu não faria isso se fossem vocês, porque eu já testei isso e não funciona. Até eles colocarem o sistema de prioridade de 1, 2, 3, 4, igual é no RimWorld, eu recomendo vocês deixarem todo mundo fazendo todo mundo e priorizar nos containers que vocês querem aqui para eles fazerem o haul, priorizar no que vocês querem que eles façam, a escavação, e deixa, porque de novo, a inteligência artificial desse jogo é péssima, tá? E normal, é o primeiro jogo desse estilo que os developers estão fazendo, então é óbvio que eles não vão acertar em uma build alfa. A gente tem que criticar isso no late game, quando o jogo já tiver saído do alfa. Mas eu podia ter feito essas escadas de um material mais comum, tipo rocha sedimentar, mas não ia adiantar nada, eles iam buscar lá no caralho a pedra do mesmo jeito. Eu já aprendi já que não adianta fazer isso também. Beleza? A gente liberou agora a pressão daqui de baixo, que estava em quase 30 quilos também. Então isso aqui vai pressurizar para cacete. Só tem um problema isso. O problema é que é o seguinte, conforme a pressão for subindo aqui, ó, provavelmente vai entrar na nossa casa, por isso que eu coloquei esse air deodorizer aqui, tá? Se a pressão subir demais aqui a ponto de jogar esse oxigênio poluído para lá, aí resolve. Beleza? E está sendo bom que a gente está enchendo os puffs de combustível também. Então, beleza? Vou soltar. Deu certo o que eu falei de pôr a prioridade. Isso aqui não garante, tá, gente? Que eles vão cavar isso aqui sem se matar, mas... Como tem já as escadas construídas aqui, é bem provável que agora eles não vão tentar cometer suicídio no processo de cavar. Tá, então... Isso aqui é relativamente seguro de fazer, não é difícil, é bem tranquilinho. E é o seguinte, gente, acho que não tem porquê mostrar mais isso aqui para vocês, vocês já viram o que tinha para vir nesse episódio, tá? Então, eu vou parar a gravação por aqui, eu vou cavar tudo isso, e na hora que eles acabarem de cavar o resto aqui, aí eu despauso para a gente construir o sistema de ar-condicionado, beleza? O episódio de hoje foi bem meh, mas deu para vocês terem uma noção de como as coisas funcionam mais ou menos, beleza? Então é isso, vamos dar uma última olhada aqui na nossa pressão, e olha lá o que eu falei para vocês, que a gente tinha resolvido o problema de oxigênio, tá? Pressurizamos tudo essa área aqui já, vamos ver o problema de crescimento. Só tem uma planta com estifo ou de guia esse pouquinho, então está funcionando isso aqui também. A pressão aqui dentro já está em 1.700, então é questão de tempo para a temperatura equalizar aqui. Aqui a pressão está linda, 2.000, beleza? É o máximo que dá para chegar a isso aí mesmo. E aqui dentro, pressão 3.000, 2.600, 1.500, 2.400, de novo, também é perto do máximo que dá para chegar. Agora, temperatura, não vai ficar mais frio do que isso aqui. Como é que estamos aqui? 30 graus, vamos ver o nosso reservatório de água como é que está. E a gente ainda está gastando mais água do que a gente está repondo, isso é um problema. Como que eu sei disso? Nos últimos episódios eu coloquei meu mouse aqui e ainda tinha água aqui. A bomba está drenando mais do que a gente está produzindo. Então depois de a gente acabar o sistema de ar-condicionado, a gente vai começar a tentar esfriar esse sistema aqui mais rápido. E tem algumas manhas para fazer o coisa mais avançado, eu vou pôr esse extra aí para vocês, beleza? Então é isso, obrigado pela audiência de vocês e eu vejo vocês no próximo episódio de Oxygen Not Included. Aquele abraço, galera! Aquele abraço, galera!